Meu coração está triste, batendo descompassado A esperança nasce morta, desde que fico apaixonado Pela mulher que eu amo, estou sendo desprezado Com mais nada me importo, tanto porque não suporto Viver sofrendo calado A paixão está morando, no abrigo do meu peito Entrou sem pedir licença, o coração fez seu leito O meu amor me deixou, esta dor que não tem jeito Toda vez que vejo ela, vendo o outro ao lado dela Sinto meus sonhos desfeitos Vou rastejando o seu rumo, nas minhas pernas da dor Minha sorte foi madrasta, meu destino enganador E a sombra da solidão, me segue por onde eu for Se esta é minha sorte, eu não vou sentir a morte E por timor ou por amor